Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. Ó, tá na hora da gente fazer o evento sazonal de verão aqui galera. Um oferecimento aí da Overclock, viu? Vamos ver primeiro o que tem aqui no Super 7. Lixo. Eu tô doido pra pegar esse Porsche aí, ó. Ele é muito bonito, velho. E tem o Nubble M600, né, que vai ser mega pelão. Vamos ver a loja do Forza Tom aqui. Loja do Forza Tom. Tem o Speedtail, que deve ser bom lá na pista da Hot Wheels, né, que lá os carros pouca aderência estão andando bem. E a F40. Deixa eu ver. Vamos fazer essa exibição aqui logo, da Hot Wheels. Eita porra! Obrigado, Caio. Porsche Bomba. Que isso, mister? Vamos lá. Nossa, que bonito, velho. Ah, tá. Olha, é quase do mesmo tamanho, hein. É quase do mesmo tamanho. Dá licença. Eita. Vamos ver se esse carro aqui é bom mesmo. Na Off Road. Eita, lasqueira. Esse evento aqui, eu sou horrível nele. Vamos lá. Nossa. Olha o tanquinho que esse carro acelera. E apelão, apelão, apelão cross-cálpula. Apelão da cross. Vai bater. Vai bater. Olha o bichão lá, sumiu. Ah, ele ali, ó. Vamos lá. Evento de exibição, some e aparece aqui. Olha o tanquinho. Vamos junto com esse carro, galera. Ó, vai bater. Parece que eu bato ali. É, é, é. A gente faz... Evento de exibição, às vezes, aparece. No sazonal, depois some. Eu fico perdido, velho. Tem outro desafio lá na frente. Salve, gordão. Eita, lasqueira. Ó, o avião aí. Já bateu no avião. Obrigado. Muito obrigado, meu querido. Vai, muito obrigado. Eu que agradeço aí o apoio aí. Tá sempre com a gente. Muito obrigado. Muito obrigado. Tamo junto. Agora eu tô perdido aqui, tá? Ixi, ó lá. Os dois bateu. Uau. Caraca, velho. Esse aqui é muito grande, hein? Esse evento aqui é do tamanho da Golias, da expansão. Ô, louco. É, rapaz. Oxi. Vai me tirar do cheque? O cara vai me tirar do cheque, hein? Fala tu, beleza? Pereira. Senhoras e senhores, aí vem eles! Todos os monstros aterrorizantes e a estrela valente que quer derrotá-los! Grandes prêmios pra quem vencer! Quem vai vencer! Quem vai vencer! Quem, pessoal? Quem? Boa. Boa. Agora tem aquele evento chato, né? Eu tô fazendo evento sazonal pra ganhar os carros novos. Eu nem lembro onde é que fica. Eu não lembro onde é que fica o bagulho escondido. Fica na porta daquele negócio azul que você passou. Beleza, vamos ver qual é o próximo aqui. A gente tem uma placa de perigo aqui pra ganhar um X-Train. Tem que ser com vale tudo. Ah, qualquer carro da classe S1. Tem que pular 135 metros. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Pronto. Esse aqui é o Salen S1, né? Esse aqui. A tunagem dele tá compartilhada. Minha gamertag aparece na tela. É, ó. Salen S1 2018. Vamos ver qual é o próximo aqui, Luciano Recruta? A gente tem esse desbravador aqui, ó. É, tem que fazer em menos de 20 segundos. Beleza. Vamos lá. Lá na expansão da Hot Wheels é... A tunagem dos carros é totalmente diferente, na minha opinião. Ó, vamos pegar a estrada aqui, ó. Vamos pegar a estrada aqui. Tem outra estrada cortando aqui, ó. Ah, eu passei dela, ó. Massa. Aí, ela tá aqui, ó. A expansão da Hot Wheels, pelo que eu vi, a tunagem é totalmente diferente. É outro... É outra tunagem. Porque os carros lá... A pista já te dá uma aderência absurda, né? A pista te dá uma aderência absurda. E, tipo assim... Esse carro não precisa de TGL, igual tem aqui no México. Ou seja, a gente vai ter que fazer as tunagens tudo de novo. Esse aqui é o Bronco, classe A, a tunagem tá compartilhada. Vamos ver aqui o próximo aqui. É... Tem que ser fácil, né? Vamos fazer logo as corridas. Vamos pegar essa corrida de cross aqui. Vamos lá, classe A, Xtreme. A gente já tem um, né? Beleza. Bora entrar aqui no evento do Xtreme com o carro do Remi, tá? A tunagem tá compartilhada. Bora aí, bora aí. Eu vou ter que fazer uma live, chamar todo mundo no comboio. Aí, cada corrida, eu atualizo um carro. Nós vamos ter que esperar um pouco, né? Pra ver o que aparece de configurações de tunagem. Pra gente... Pra gente atualizar pra essa expansão da Hot Wheels aí. Porque ela é diferenciada. A aderência dos carros lá é diferente. Eu acho que é um pouco mais baixa comparado com o Horizon México. Lá é diferente a tunagem. Pelo menos o nível de aderência lá é diferente. Aqui os carros tem que ter muita aderência lá. Eu acho que é um pouquinho mais baixa. Só um minutinho. Vamos jogar mais, Fernando, depois. Hoje à noite, vamos jogar mais a DLC. Eu vi que lá tá... A gente tava tendo problema de comboio ontem, né? Colocava oito pessoas no comboio. Aí, na hora que começava a corrida, tinha três. Tem que resolver isso aí, velho. Bora, bora. Gostei desse carro. Só falta o barulho. Opa, obrigado. Opa, obrigado. Obrigado, Fabinho. Muito obrigado, meu querido. Muito obrigado, Fabinho. Gente boa. Obrigadão pelo Gift Sub. Tamo junto, Fabinho. Fabinho deve ser um que tem mais pontos aí. Vira, vira. Top demais. Se eu colocar o Byvoz barato, Luciano. Os meninos, meu Deus. Bruno Bertoli. Jesus. Não, e eu tô apertando o botão pra passar a marcha aqui, né? Como se o carro tivesse marcha. Ah, não, velho. Eu acho que carro elétrico tem que ter câmbio manual também, pô. Eu não tô acostumado com essas tecnologias, não. Esse aqui é o carro do Hamilton, né? Da equipe. Equipe do Hamilton. Vamos ver o próximo aqui. A próxima corrida, né? Vamos fazer essa corrida de rali aqui de X-Treme. Vamos lá. Bora entrar no evento aqui dos carros de rali elétrico. Dinossauro, beleza? Bora. Bora, dinossauro. Pô, se eu colocar meu carro com essa arrancada aí, ele não vai ter velocidade. Opa, obrigado aí, tá? Quem tá seguindo aí, tamo junto. Tira, meu filho, eu te elogiei a manobra. Represente, represente. Represente a manobra. Bora, bora. Bora, Hamilton. Aquela McLaren ali parece que é o melhor, né? Sempre tá na frente. Pelo menos em algum lugar a McLaren tá ganhando, né? Ah, com o que na vó? Na Fórmula 1 a bicha tá cansada, viu? Meu Deus, Fórmula 1. A McLaren na Fórmula 1 decepcionou. Tá pior que o ano passado, hein? Daniel Ricciardo, cansado. Cansado. Uma pena que eu acho ele massa pra caramba. O mal bicho tá igual o Felipe Massa depois da pedrada. Tá igual o Massa depois da pedrada no coco. Bora, bora, bora. Tá molada. Cara, parece um Peugeot mesmo, viu? Realmente parece um Peugeot. Olá. É, eu acho que é Peugeot mesmo. Vamos ver qual que é o próximo aqui, menino. Corrida de rua. Bora entrar aqui nas corridinhas de rua. Ó, tá compartilhado o Subaru, hein? Vamos lá, vamos lá. É Subaru, é Subaru. Subaru. Ah, obrigado, Fernando. Obrigado. Esse carrinho é bom na B, viu? Online classe B, ele é bom. Ah, na expansão não tem classe B, né? Eu acho que aquele, é... O modo online deveria ter mais filtros, cara. E é impressionante. Eu vou mandar a mensagem pro Mike Brown. Lá no Twitter, viu, Mike Brown? Vou expor o Mike Brown. Agora... 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos, vamos, vou mandar mensagem para o Mike Brown, velho, para tentar deixar o modo online mais equilibrado, estou bolando uma ideia, quase, 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 corrida de rua quase não cai, né, a gente quase não corre na corrida de rua, aqui não tem trânsito, né, eu não vi trânsito aqui, hein, aí para outros jogadores aparece, só o ouro, pronto, os jogadores aparece, para mim não apareceu, é, geralmente não aparece para mim carros na corrida de rua, eu fiquei sabendo que tem jogadores aí que perdeu o progresso da expansão, hein, chegou lá, estava tudo como não concluído, depois eu decidi concluir tudo, pelo menos para mim deu tudo certo, vamos ver o próximo aqui é o que? Vamos fazer aqui, ó, caça ao tesouro, frutas tropicais, se você tiver habilidades, corre com carros elétricos, é cinco vezes melhor, a gente tem que fazer cinco habilidades, eu acho, de ir batendo naquela negocinha de frutas ali, ó, tropicais, deve ser, será que é lá em Guanajuato, onde é que tem a praça aqui em Guanajuato, hein, é aqui, eu acho que é aqui a praça, ó, não, esse aqui não é de fruta, aqui, ó, não, esse aqui não é de fruta também não, mano, ó, deu certo, ó, deu certo, ó, deu certo, ué, é aquilo ali, ué, já mostrou onde é que tá o bagulho aqui, ó, onde é que tá aqui, ó, ó, gente, eu tô aqui em Guanajuato, ó, e quebrei os bagulhos lá tudo, aí tá aqui, ó, já mostra onde fica o trem, ali, ó, tá ali, ó, mas aquele negócio que eu quebrei lá não é de fruta, não, aqui, ó, do lado do barquinho, do lado do barquinho, ó, aqui tem umas barraquinhas aqui, ó, tem essa aqui, ó, tem essa, é esses barraquinhas aí, gente, tem que quebrar as barraquinhas, qual que é o próximo aqui, gente, deixa eu ver, ó, tem aqui um desafio de tirar foto, é, fotografe o Rimac, ah, lá na Praia Azul, em Praia Azul, aqui, ó, Praia Azul, gente, Praia Azul, Praia Azul, é aqui, ó, pode ser qualquer lugar da praia, eu vi que a menina, ali, ó, tem um bagulho ali, ó, depois daquele evento ali, ó, de, depois daquela corrida ali, tem um bagulho aqui, ó, pode ser perto desse leão aqui, vamos ver se, ou pode ser qualquer lugar, né, vou tirar aqui, ó, ah, pode ser aqui também, ó, pronto, vamos ver o próximo aqui, ó, colecionáveis, bata em 20 pilhas em Praia Azul, bom que a gente já faz com o Rimac, onde é que tá as pilhas mesmo? Ah, ali, ali, ó, tô vendo uma pilha ali, ó, que é uma pilha, ó, outra aqui, gente, ó, batendo as pilhas aí, velho, ali, tem outra ali, ó, é, rapaz, ó, o cara bateu na minha pilha ali, velho, aí, conseguimos, conseguimos, batemos em todas as pilhas que ficam localizadas aqui na Praia Azul, do lado do, do, da caça ao tesouro, vamos ver aqui agora o que que falta a gente fazer, ó, tem um rivais aqui do carro elétrico, vamos fazer aqui o rival do carro elétrico, vamos lá, vamos dar uma volta aqui com o nosso carro elétrico, o Hammer, esse aqui é patrocinado pela Hammer, hein, vamos, vamos, não pode bater na parede, hein, vamos, 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 aqui, é só isso, sem bater em nada, tá, vamos ver aqui, tem outro evento aqui, ó, de rivais, vamos fazer com essa Porsche aqui, bonita demais esse carro, velho, vamos lá, ó, olha o tamanho do bicho, velho, caraca, vamos botar esse carro aqui pra correr lá no Hot Wheels, ih, já vi que é meta, hein, já vi que é meta, meta K, não pode bater na parede, né, senão já era, meta classe A, a velocidade RWD, hein, Bora, ah, quase que eu bato, boa, vamos ver qual que é o próximo aqui agora, ah, tá, vamos fazer o até a corrida online aqui né vamos fazer a corrida online vamos dissubar o que é o carro do evento classe b vai fora é uma marcelo marcel ea bagunça olha bagunça a bagunça o que é isso gente tomei uma bicuda o subarão ficou para trás quem foi embora foi o lancer o lancer do need for speed eu estou ouvindo um barulho eu vou buscar esse lancer vou buscar esse lancer o cara é pro player o lancer é brabo na B o lancer é brabo na B e aí não vale você tá arrastando o carro botou de lado o subarão provou que é melhor o subarão provou que é melhor passou aqui não errou acabou já ganhou a corrida já passou ali não errou ganhou boa lancer ó a galera tudo aí na frente ó os boot ficou tudo atrás lógico né os boot os bot é bot ou é boot é bot né mano eu vou fazer esses eventos aqui da Hot Wheels tem um radar de velocidade né que tem que passar aqui com um vale tudo classe A tem que chegar com a média de 251 km por hora vamos pegar aqui ó vamos lá vamos lá ó 270 tem que ser RWD velho é a expansão da Hot Wheels a WD não anda não 280 absurdo absurdo tem que ser ZRWD ZRWD é o Chevrolet 69 né tem uma corrida aqui pra nós fazer de evento sazonal aqui ó bora entrar aqui no evento aqui da Hot Wheels com nosso Deora tem uma versão do Deora que é da Hot Wheels e outra que é do Horizon Mexico tá peraí o Samu peraí qual é esse clima a gente tá dentro da nuvem eu acho que sim Esse carro em condições normais Não ia chegar nessa velocidade nunca Em condições normais Travou tudo Bora Hot Wheel E nas pistas aqui elas são bem grandes Joga duas marchas aqui Já tentei frear mas não freou não Peraí que agora eu respondi a piada Tem muito grip Engraçado tem boost que o carro chega a 280 e outros que o carro chega a 300 e tanto 377 o carro limitando 307 o classe A Você pode botar 500 km por hora aqui que o carro ainda limita Não tem como Vou botar 500 km aí que o carro vai limitar Fico olhando o chat Meu Deus Vamos lá Vamos lá Aqui não tem a linha né Eu sempre esqueço ali porque ali não tem a linha sugerida E nem aqui ó Aqui é no olhômetro hein Acho que no próximo update deve ter muita coisa que vai ser Vai ser atualizado aqui nessa expansão Eu acho que os carros AWD tem que andar um pouco mais Tem que acelerar mais Os carros AWD tá muito grudado velho Muito grudado Só tem manobra Só tem manobra Olha na banguela 376 Fazer umas corridas no Horizon México e colocar esse boost aí Ali Ali não tem freio que para ali né Não tem freio Ainda mais um carro de quase duas toneladas Última volta Graças a Deus Receba Nossa Esse vídeo aqui Vai demorar No mínimo Uma hora Para renderizar Uma hora Minha placa de vídeo é uma 1050 Ti Vai demorar Lembrei de frear aqui Não tem freio 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 Boa, boa, nossa glória Menino, que corrida grande é essa, Júnior? Deixa eu ver, ó, terminamos aqui o evento sazonal Quem comprar Overclock aí me marca no Instagram Eu acho que hoje à noite na live eu vou fazer esse Forza Tom aqui Pra gente ganhar Forza Points, né? Só faltou mesmo Forza Tom Vou fazer mais tarde, durante as nossas lives da Twitch Não esqueça, comprou Overclock e me marca lá no Instagram Link tá na descrição E aí E aí E aí E aí